Olá pessoal, nessa semana nós vamos trabalhar com a questão dos problemas em especial. Inicialmente nós vamos falar da importância da resolução de problemas, depois nós vamos tratar dos diferentes tipos de problemas que a gente pode ter, da importância de que a gente explore essas várias formas de resolução de problemas, inclusive de elaboração de problemas. Na sequência nós vamos falar do pensamento computacional. Então nós teremos duas aulas com o professor Eliel Constantino da Silva, que vai trazer para nós algumas questões para a gente refletir sobre a importância do pensamento computacional na aprendizagem da matemática. E por fechar, a gente vai trazer um pouquinho sobre a argumentação matemática, que vai amarrar tudo isso, que vai trazer a discussão da importância dessa comunicação matemática. Quando a gente trata da argumentação, a gente está tratando também de uma comunicação matemática. E como é que isso pode contribuir para resolver problemas, para pensar, para o pensamento computacional, que é uma forma que tem a ver com a cognição e a aprendizagem. Então vem para encerrar esse ciclo da semana. A gente vai se vendo. 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 Obrigado.